Auto Mais, um oferecimento Pneu Store, seu guia em direção ao pneu certo. Acesse pneustore.com.br Amigos do Auto Mais, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do seu programa sobre o mundo dos automóveis aqui no Bande Esportes. E aí, já está seguindo a gente nas redes sociais? Então passa lá, dá essa força para a gente, não esquece de seguir no YouTube também, ativa as notificações para ficar sempre muito bem informado quando entrar vídeo novo e claro, não deixe de passar no nosso site automaistv.com.br que é atualizado diariamente com tudo o que acontece no nosso segmento. Bora falar sobre o que a gente mais gosta? Vamos lá! Amigos do Auto Mais, hora de conhecer o novo Peugeot 2008 modelo 2023. Novo, né? Marromens! Na verdade é mais um tapinha na geração que está aqui no Brasil desde 2015. Apareceu na Europa lá em 2013 e não, infelizmente, ainda não é a nova geração do 2008, a segunda da sua história, que apareceu mundialmente em 2019. Já chegou aqui nos vizinhos hermanos, na Argentina, no Chile você encontra, mas aqui no Brasil ainda não tem data para chegar. Então a Peugeot deu essa refrescada no 2008 que a gente já conhece para dar uma sobrevida para o carro. Isso não é necessariamente ruim. Sim, porque já que a Peugeot do Brasil não pode apostar no frescor da novidade, a fora esse bumbumzinho preto e a nova identidade global da marca aqui atrás, ela aposta sim em rechear o carro de equipamento por preços competitivos. Sai bem equipado desde a versão de entrada Alur, sua por R$ 99.990, até essa aqui, topzeira das topzeiras, a Grif, por R$ 124.990 e trazendo na versão Stille e também na Grif a opção do motor Turbo THP, uma das referências ainda do segmento mesmo, já tendo aí alguns aninhos de estrada, motor que faz do 2008 o Mansoul Car dos SUVs compactos com seus 173 cavalos num pacote bastante compacto e leve. Visualmente você reconhece o novo 2008 principalmente pelo teto preto que parece que virou obrigação entre SUVs compactos no mercado brasileiro nos últimos anos, né? As rodas diamantadas aqui na versão Grif também são novas, mas sempre de aro 16 desde a base. O interior também tem novidades apesar dele continuar, mas é com cara de velho conhecido mesmo. Bora conferir. Aqui por dentro tudo velho conhecido, né? Meu pai, Papa Cortes, um beijo pai. Tem um 2008, 2017, olha, a coisa toda é bastante familiar, inclusive pela ausência ainda da chave de presença. Quando você vira, você é cumprimentado aqui pelo iCockpit, mas um cluster ainda analógico. Visualmente mesmo, de grande novidade para essa linha, duas coisas, né? O acabamento aqui agora em cinza, titânio e bancos totalmente em couro pela primeira vez na história do 2008 no Brasil. Do meu pai, por exemplo, é de tecido no meio e couro nas laterais. Agora a versão Grif tem os bancos totalmente em couro e são sim bastante bonitões e confortáveis. Mas onde o veterano 2008 mais brilha, segue brilhando no segmento é mesmo em termos de comportamento dinâmico, é mesmo na hora de dirigir e na hora de acelerar. Então, subam aí no passageiro, enquanto eu baixo aqui o nosso freio de estacionamento de avião para a gente dar um rolê. Bora aí! Bom, tapa no visual do 2008, em grande parte porque o 2008, para a tristeza de quem gosta de carro, não vende muito no Brasil, não. Ele fechou ano passado como o décimo primeiro entre os SUVs compactos. Você já tinha parado para fazer essa conta da quantidade de SUVs compactos que existem no mercado brasileiro? Sim, o 2008, de uma marca conhecida como a Peugeot, é apenas o décimo primeiro do segmento, vendeu 7 mil unidades. Para vocês terem uma ideia, isso é mais ou menos 10% do que vendeu o líder Jeep Renegade, que continua reinando aí nesse segmento. Mas, mais interessante ainda, o 2008 vendeu só um terço, um pouco mais de um terço, do seu próprio irmão C4 Cactus, que vendeu coisa de quase 20 mil carros ano passado. Por quê? Porque apesar de ser muito gostoso de dirigir, especialmente quando você chama aqui o câmbio de 6 maris, uou, eu falei que era o Mansoul Car, sabe o quanto é o 0 a 100 do Peugeot 2008? 8.1 segundos, isso é aceleração de carro premium, né? Não de SUV compacto, ele é muito gostoso, não só na hora que você acelera, como também aqui, ó, de resposta, o volante pequenininho, com a pegada esportiva, tem uma relação bastante direta. Ele é, já que SUV é Sport Utility Vehicle, ele é um dos caras que mais oferece Sport, se não o que mais oferece Sport nesse segmento. O problema é que, na verdade, apesar do nome do segmento, se é SUV, a imensa maioria dos compradores está buscando mesmo é Utility, Utilidade. E aí, o 2008 não brilha tanto assim com o porta-malas de 355 litros e, principalmente, o banco traseiro, né? É um carro baseado na geração anterior do 208 e aí o banco traseiro é mais apertadinho, não está entre os melhores do segmento. Na verdade, com a renovação que a gente viu aí nos últimos anos, uma espécie de novo subsegmento dos SUVs compactos mais cupês, carros como Nivus, como Pulse, baseados, respectivamente, em Polo e Argo, que também não tem bancos traseiros que brilham tanto assim, dá para dizer que o 2008 até já não se destaca mais tão negativamente nesse ponto. Mas a questão é que essa foi a imagem de marca aí que o carro ficou no mercado de ser um SUV, muito competente dinamicamente, vou até botar o câmbio aqui, wow, no modo Sport, que aí ele segura um pouco mais os giros lá em cima, mas que deixa um pouquinho a desejar na hora de, principalmente, espaço no porta-malas e espaço no banco traseiro. Outro trunfo desse carro aqui, na opinião da Peugeot, e eu concordo, é no custo-benefício na questão de equipamento, né? A gente tem aqui, por R$ 124,990, você está levando um motor 1.6 turbo de 173 cavalos, está levando itens como teto panorâmico, ar digital bizona, bancos totalmente em couro, coisas que a maioria dos concorrentes não oferece nessa faixa de preço. Agora, você também está levando um multimídia bem pequenininho aqui no centro do painel, um cluster analógico, enfim, coisas que te remetem ao fato de que sim, a plataforma do 2008 brasileiro está entre nós, no Brasil desde 2015, mas no mercado desde 2013. Ou seja, está sentindo um pouquinho o peso dos anos, e sim, está na hora de um refresh mais profundo do que essas novidades cosméticas aí, que a Peugeot trouxe para a linha 2023, mas que é legal de curva. E é legal na hora que você chama no acelerador, ou se é. E finalmente aqui na frente, segue tudo como o Dantes no quartel de Abrantes, muito pouca novidade visual no novo, meio novo 2008, que continua sim sendo um produto muito competente, principalmente quando a gente pensa em comportamento dinâmico, em quantidade de equipamento e em custo-benefício, mas é assim, não dá para negar, depois de sete anos de mercado, um produto um pouco já cansado, né? Especialmente quando a gente lembra o quão bom é o novo 2008, um produto consagrado, o SUV mais vendido da Europa nos dois últimos anos, baseado no novo 2008, que a gente já tem aqui. Então, Peugeot, está na hora de trazer o novo 2008 para a terra Brasílis. Concordam? Discordam? Deixa aí nos comentários desse vídeo, se você nos assiste no YouTube, onde, aliás, deixa o like e se inscreva em Auto Mais Oficial. Pula lá em automaistv.com.br também, para acompanhar todas as novidades e notícias quentes do nosso mercado. E se você nos assiste no Bande Esportes nesse domingo, um grande resto aí de final de semana. E como sempre, valeu demais, cuidem-se bem e aquele abraço. Amigos, Volto Mais! Hoje vai ser uma lista que precisa ter muita paciência, né, meu caro Cássio? Essa lista só tem um problema, ela é lenta, lenta. Tão lenta que a gente vai contar hoje os 10 carros mais lentos do Brasil. O décimo lugar é dela, que até me surpreende, né, muito interessante, aliás. Você pode pensar que a maioria dos carros aqui vai ser 1.0 aspirado, mas não, tem bastante variedade. E a lista começa e termina já dando um spoiler com uma caminhonete. A décima colocada é a Renault Oroch 1.6, com o seu cinza narva aí prometendo muita esportividade, mas não entregando tanto. Agora, 12.5 segundos no 0 a 100, não é tão ruim, cara. Para quem é da minha geração aí, você pensar que o décimo carro mais lento de 0 a 100 no Brasil está fazendo em 12.5, não é tão ruim assim. Já foi tempo de esportivo antigamente, e pensar que a Oroch, com o motor 1.6, tem 120 cavalos e 16.2 kg de torque, essa aqui no caso não, porque essa aqui é a turbo, né, mas é uma imagem meramente ilustrativa, chamando a atenção principalmente do cenário do grey esportivo. E esse motor já esteve no Sandero, está no Logan, está no Duster também, mas a Oroch ganhou porque é que está um sobrepeso a mais, a proposta de trabalho não é velocidade. Mas vou falar, seria pau a pau numa arrancada aí contra um Scorch XR3 CHT. Que foi esportivo um dia. Pulando então para o nono lugar, é o primeiro representante aqui da Volkswagen, que tem outro não. Ixi, tem um monte de carro da Volkswagen, tudo com o mesmo motor. Então vamos lá, o Volkswagen Polo MPI, né, com o motor 1.0 aspirado de 0 a 100 em 13 segundos, com 84 cavalinhos e 10 kg de torque. Agora, sendo justo que o Polo é um carro que pode ser lento em linha reta, mas é um carro gostoso de curva. E justamente por isso que ele está no nono lugar, porque ele é mais rápido do que os outros irmãos dele, que vão estar na lista com o mesmo motor, mas ele tem um aceito de câmbio diferente. Novamente, não é o carro que está aqui na foto, porque tem o Highline, porque o Polo MPI é um pouquinho, um carro um pouquinho mais basiquinho. E a Volkswagen vai fazer mudanças desse carro muito em breve, para se tornar o 1.0 mais econômico do Brasil. O Polo Trek está chegando aí. Em oitavo lugar, a gente tem um trio com dois carros com o mesmo motor, e o outro mais ou menos a mesma coisa. Renault Kwid, Renault Logan e Renault Sandero, todos com motor 1.0 SC da Renault. Isso aí é surpreendente, né? Você vê algumas coisas que são ilustradas aqui. Primeiro, o que é o peso e potência, né? O Kwid tem 10 cavalos a menos, mas 200 kg a menos acaba fazendo o 0 a 100 mais ou menos, mais ou menos não, exatamente no mesmo tempo, 13.2. Outra coisa interessante, né? Para você que não está tão acostumado, você olha para um Logan, né? Parece que tem mais carro ali em relação ao Sandero, tem uma bundinha. Mas é que o hatchback, normalmente, né? Por ter a abertura muito grande, a traseira tem mais reforço estrutural. É comum um sedã e um hatch derivados da mesma plataforma acabarem pesando mais ou menos a mesma coisa. No caso, esse aqui é o oitavo carro menos rápido da venda no Brasil. Tem o para-choque que era do Sandero RS, né? Agora o Sandero é vendido só nessa versão esportiva. E com seus incríveis 82 cavalos e 10,5 kg de torque, enquanto o Kwid tem um pouquinho de torque a menos, 0,5 kg e 11 cavalinhos a menos, mas também o Kwid é bem mais leve, né? É, me deu saudade do meu Sandero RS aí, mas realmente esse para-choque está entregando, está prometendo e não está entregando em termos de esportividade. Agora, ainda estamos falando de carros que fazem de 0 a 100 em 13 segundos, também não são tempos desastrosos. Vou falar, eu lembro a primeira geração dos carros 1000 ali, Gol 1000, Uno Mille, no início dos anos 90, eles faziam 0 a 120 segundos. Não, eram carros que o pessoal não entendia como conseguiam subir ladeira, não tinham força, não tinham velocidade para chegar a 100 por hora, você precisava rezar um terço inteiro para quando chegasse a 100 por hora. Não é vergonhoso o carro chegar em 13 segundos, não é um esportivo, você não está esperando isso. Dá para conviver, só não vai ser muito amigo naquela hora que você tiver que passar um caminhão numa estrada de mão dupla com o carro carregado, cinco pessoas em bagagem. Seguindo aqui, já que a gente estava falando em Uno Mille, Fiat Argo 1.0, junto com o seu companheiro de estelantes aí, Peugeot 208 1.0, e também o Volkswagen Gol com o motor MPI, o mesmo motor do Polo, mas pelo visto o déficit de modernidade de projeto custa aí ao Gol, talvez a aerodinâmica, todos eles cravam de 0 a 100 em 13.4 segundos. E o carro da Volks tem nove pocotózinhos a mais, 0.3 kg de torque a mais, 75 cavalos, 10.7 para os da estelantes, que inclusive esse motor era do Argo, só o Argo usava no Brasil, já foi para o Mobi, já foi usado no Uno, mas o Uno infelizmente nos deixou, e agora começa a equipar o Peugeot 208, é o início da estelantes aqui no Brasil, e dos três é o que tem cara mais de carro completinho, enquanto o Gol é a versão basicona, aquela imagem lá era do 1.6 que já morreu. É verdade. Já que a gente já falou de outros dois modelos da Volkswagen, com esse motor 1.0 MPI, tem o mais lento dos três carros da Volkswagen que usam esse motor, o Voyage MPI, que já está um carro cansadinho. Eu ia dizer, fazem ainda o Voyage? Faz, faz. Tanto que ele chega em 13.5 segundos aos 100 km por hora. A gente está começando agora a se aproximar aí de um abismo, vamos dizer, o Voyage é o último aí na casa dos 13 segundos, o nosso próximo membro da lista. Inclusive ele é o sedã mais lento do Brasil. Ponte que partiu, é o sedã mais lento do Brasil, gritaria o pessoal nas arquibancadas. Agora a gente cruza a barreira dos 14 segundos para o próximo carro da lista, que é o Fiat Mobi Like. E é engraçado, né? O Mobi, a gente tem esse debate, eu e você, João Brato, eu acho que o Mobi é um carro mais competente do que o Kwid, você prefere o Kwid. Agora, não dá para negar que o Kwid é mais espertinho, né? O Mobi, parece que o acerto ali de câmbio e de motor, principalmente quando você olha para o quão compacto é o carro, você espera que o carro seja um pouquinho mais esperto, mas não. É, grande parte disso tem a ver com a tecnologia, né? O Mobi tem um motor mais antigo, é um motor Fire de 4 cilindros, que já está na Fiat sendo usado há bastante tempo. É um motor conhecido por ser robusto e muito barato de manutenção. Isso a gente não pode tirar o crédito do Mobi, sem contar que ele é bem econômico. Mas chegar aos 100 km por hora em 14 segundos, já começa a dar aquele desespero. E, outro alerta de spoiler, não é a única versão do Mobi que está nessa lista. É, o Mobi sofre também por ser um derivado de Uno, né? Então ele era um carro maior que foi encurtado, ele acaba tendo um peso significativo aí para as dimensões dele, poderia ser mais leve o Mobi. Agora, o Mobi ele se veste com essa ideia de ser um modelo com visual aventureiro, para tentar puxar para o segmento de SUVs, porque o próximo modelo da lista é um SUV. É, que polêmico no mercado brasileiro, você chamar o Suzuki Jimny de SUV ou de SUV, né? É um off-roader raiz. E aí a gente está falando aqui do Jimny de geração anterior, que ainda é vendido, né? Não o Jimny Sierra, que é a versão mais moderna, que é um pouquinho mais esperto. Aqui a gente está falando de um motor 1.3, a gasolina de 85 cavalos, 11 quilinhos de torque. Realmente, além de performance não ser preocupação, a aerodinâmica aí também não é forte. De tijolo, né? A aerodinâmica de tijolo, nesse caso. 0 a 100, 14.1 segundos. Daria uma briga pau a pau com o Mobi no sinal ali, 0,1 segundos só de diferença. E olha que interessante isso. Esse é um carro com motor 1.3 que tem potência e torque de motor 1.0 3 cilindros de hoje em dia. Esse é um projeto mais antigo, mas o Jimny ele é conhecido por ser robusto, por subir até na parede e ser um dos carros mais valentes que tem à venda no Brasil. E o único SUV que está nessa lista. Só que esses números a gente vale ressaltar que ainda não são atualizados com o Proconv. E como é um motor antigo, provavelmente vai piorar. Tá ruim, mas vai piorar. Entrando no nosso pódio aqui no Top 13, uma ligeira correção na verdade, porque aqui tanto o HB20 e o HB20S estão juntos nesse bonde, então o HB20S toma do Voyage aí o título de sedã mais lento do Brasil, na versão 1.0 aspirada, 80 cavalos, 10 quilos de torque. Como os dois estão juntos, eu me confundi ali, esqueci do HB20S. Mas mais uma vez a gente tem a questão do hatch e do sedã aqui, é muito pouca diferença, né? Mesmo com mais carro ali, o hatchback acaba não se beneficiando. Lembrando também que em geral os sedãs têm aerodinâmica melhor do que hatchbacks, então isso também conta. Mas é justamente essa conta que a gente faz. O HB20S, ele tem mais de mil quilos. O hatch não, ele pesa menos. Só que a aerodinâmica do sedã é bem melhor. E os dois, quando você dirige, eles parecem carros bem espertinhos, com 80 cavalos e 10.2 quilos de torque. Não são números ruins. Mas chega ao 100 por hora em 14,5. Isso é uma coisa muito importante também de falar, né? O 0 a 100 é algo muito raro de você fazer, né? Porque quando você está andando e parando no trânsito urbano, você normalmente está indo até 60 km por hora. Então a própria relação de marchas desse tipo de carro não é pensada para o 0 a 100, não é otimizada para isso, né? E a faixa de torque, esses carros se preocupam muito mais com retomada, por exemplo, do que a aceleração de 0 a 100. Até porque você também vai entrar numa estrada saindo de uns 60, 50 por hora, uma alça de acesso e entrando ali na rodovia. Não vai sair correndo, arrancando o carro assim por hora. Já dando um grande spoiler aqui em relação ao nosso líder, é comum você ter carros que você se surpreende com o 0 a 100 ser tão ruim no número, porque no dia a dia você não tem a sensação do carro ser tão lento assim, justamente porque a relação de câmbio, todas essas coisas não foram otimizadas para a arrancada de 0 a 100. Mas o nosso próximo modelo na lista aqui é o Fiat Mobi de novo. Só que na versão Trek. É, joga mais peso, né? Não tem você aí que gosta de carros aventureiros. Na verdade, o carro aventureiro, na imensa maioria dos casos, ele te traz muito pouca aventurabilidade a mais e te traz mais peso, que normalmente significa consumo pior e performance pior. E são 9 quilos a mais dado por adesivos, rack de teto e essa cor também... Outro na área do grey aqui, acho que virou moda entre os carros mais lentos esse novo tipo de cinza. O Mobi também é um carro que parece espertinho, é um dos mais econômicos do Brasil, é um dos carros mais vendidos também, mas chega ali na beira, quase entrando na casa dos 15 segundos. Aí Fiat, com dois mobs nessa lista de top 10, já vou deixar a dica aqui, não vou nem cobrar. Mete 1.3 Firefly e clica um Mobi Abarth. E o primeiro lugar, Cássio, eu me surpreendi demais. E um fãs tambores. É polêmica, não é um hatch 1.0, não tem motor 1.0 e tem quase o tamanho de dois Fiat's mobs. É porque... E eu já tive uma, isso que é o pior, só que agora sim vou com um grande asterisco, é a Ford Ranger 2.2, a diesel, porém nas versões 4x4, que aí você acrescenta muito peso, né, para o menor motor da Ranger, e aí ela quebra a barreira dos 15 segundos, um 0 a 100, o único carro da nossa lista aqui a fazer 0 a 100 em 15 segundos ou mais. São 160 cavalos, são 39 kg de torque, é um torque bonito no papel. O triplo do torque da maioria, o dobro da potência da maioria dos modelos que estão aqui, mas é um carro que também tem o dobro de tamanho, o dobro de peso, e na 4x4 é mais pesada ainda. É, e aí é o que a gente estava falando, né, não está tão focalizado, focado em fazer o menor tempo no 0 a 100, eu tive uma Ranger Black com esse mesmo 2.2, só que aí com a tração 4x2, você tira 200 kg do carro, e a questão de perda mecânica também, da tração 4x2, é muito menor. Eu saí de uma Ranger Storm 3.2, 4x4, para uma Black 2.2, 4x2, e vou te dizer, era quase imperceptível, que justamente a vantagem de potência e torque que a 3.2 tinha, era meio que anulada pelo peso a mais da tração, e a perda maior da tração 4x4. Exato, e também tem muito a ver com essa questão da sensação, quando você dirige a Ranger, ah, são 160 cavalos, o pessoal da internet adora ficar nervoso com o número, tem menos de 200 cavalos, que virou o padrão da categoria, mas ela não é um carro que você sente nas retomadas que é lenta, que ela é manca e tudo mais. Quando você bota para arrancar, ela vai ficar atrás de um Mobi 1.0, qualquer uma das duas versões vai, vai ficar atrás do Mobi, mas não é um carro que te passa essa sensação. É, e no dia a dia, na cidade, quando você estiver arrancando, no sinal e tudo mais, ela vai deixar o Mobi para trás, o motor a diesel tem muito torque em baixa, e aí quando você começa a chegar nas rotações mais altas, aí que ele começa a faltar o fôlego. Mas e você, achou surpreendente que o carro mais lento do Brasil é uma caminhonete? E lembrando que essa geração da Ranger vai sair de linha muito em breve, que a nova geração já está vindo com um motor bem mais potente para... É verdade, vem com um V6, aí Ranger e Amarok derivadas da mesma plataforma, quem diria, né? Voltamos aos tempos da Autolatina. E aí, curtiram a lista? Estão surpreendidos com essa lista? Se você está nos assistindo aqui no YouTube, então deixa o like, deixa aí nos comentários o seu piti, a sua revolta. Inclusive, normalmente o pessoal que é dono de um desses carros, acaba se sentindo meio... Não é nada pessoal, galera, são apenas números aqui. É, porque os números não mentem, não tem jeito, não tem o que fazer. Então, se você curtiu a lista, também acesse o nosso site automaistv.com.br, atualizado com as notícias principais do setor automotivo, todos os dias. Até a próxima! Procurando pneus nacionais e importados de todas as marcas e modelos? Então acesse pneustor.com.br. Aqui você encontra pneus para carros, motos, bicicletas, caminhões e até para veículos agrícolas. Compre com rapidez e segurança. Receba na sua casa, escritório ou centro automotivo. E ainda pode agendar a montagem do pneu do seu carro. Aproveite e compre agora. Use o cupom ROXO e ganhe um super desconto. Pneu Store. Seu guia em direção ao pneu certo. Teve um adversário na época que ele quis fazer um movimento de ter um abaixo assinado, para que os pilotos assinassem, alegando que a minha síndrome fazia com que os espasmos colocassem os outros competidores em risco. Uma cirurgia que durou 15 horas. A maior parte dela eu tive que estar acordado com o médico mexendo dentro do meu cérebro. O lado negativo, né? O lado, eventualmente, de ser visto como uma pessoa que não pode estar em um carro de corrida. Já teve empresa grande que eu marquei reunião de patrocínio e eu cheguei a escutar diretamente que desse gerente de marketing, que a empresa dele não tinha interesse em se aliar à minha imagem. A gente teve que comprovar, tanto para a Confederação Brasileira de Automobilismo, quanto para outros pilotos, que eu dentro do carro praticamente não tinha torreio. Essa é só uma parte da luta do André Bragantini Júnior contra o preconceito nas pistas e fora delas em função da síndrome de Torre. Mas o que é essa condição? E por que tanta gente olhava diferente para o piloto André Bragantini Júnior? Nessa conversa exclusiva com a Automais, ele conta mais detalhes sobre isso e também fala sobre o lançamento da sua biografia, que tem por objetivo incentivar e inspirar pessoas que querem quebrar barreiras. Se liga aí! André Bragantini Júnior, que prazer tê-lo aqui para conversar um pouquinho com a gente. Nesse momento especial da sua vida, chegou a realização de um sonho, você que enfrentou durante todo esse período na sua carreira e na sua vida, a síndrome de Tourette, e agora tem a chance de colocar isso num livro para que as pessoas possam conhecer tudo o que você teve de enfrentar, a forma como você superou tudo isso. Estou muito feliz de conversar com você sobre essa realização e quero o teu primeiro sentimento de ter isso na mão, de ter um livro nas mãos contando a sua história. Como é que é, André? Thiago, prazer falar com você aqui. Esse é um cara que eu admiro muito, um profissional aí super gabaritado no nosso meio automobilístico. E, cara, pra mim, o sentimento que eu mais posso descrever aqui se chama gratidão. É algo que eu sempre sonhei de poder realmente estar transmitindo essa mensagem para as pessoas de motivação e inspiração, ainda mais nos dias de hoje, né, de inclusão, que a gente fala tanto nisso, as empresas hoje focam tanto nesse tema. No meu caso, eu tenho a Tourette, que são os espasmos involuntários, mas o conteúdo da minha biografia, ela serve para as mais diversas pessoas. Não é só para quem tem Tourette, é para qualquer pessoa que queira se inspirar numa história bacana, que fala muito de automobilismo, mas principalmente da superação de uma doença. Mas explica pra gente o que é a síndrome de Tourette. Bom, Thiago, a síndrome de Tourette, ela são espasmos involuntários que o portador tem pelo corpo e pela voz. Então, são tiques, tremores de cabeça, de corpo, piscar de olhos, gestos de boca, como tiques nervosos, realmente, né? E tem os espasmos vocálicos também, que é quando a pessoa, no meio de uma frase, ela solta muitos gritos, solta muitas palavras, assim, em voz alta. Então, é uma síndrome que, assim, ela não causa nenhum mal ao portador físico, o portador, ele não acarreta nenhum sintoma grave pro teu corpo, mas o constrangimento social é muito grande, né? Então, em todo lugar que você frequenta, você acaba chamando atenção de uma forma negativa das pessoas, as pessoas te olham como se você fosse um desequilibrado, e então, isso é algo que realmente constrange muito quem é o portador e muitas vezes até mesmo as pessoas que estão no convívio. Bom, a gente tá falando aqui com fãs de velocidade, com fãs de carros, com fãs de automobilismo, e a grande pergunta que se faz é, o que que essa condição trouxe pra sua vida no automobilismo? Eu sei que ela tem um lado muito positivo, né? Que de superação, que você conseguiu levar pras pistas e que o esporte te ajudou muito esse constrangimento social que você tinha. Você sendo o cara, conquistando todos os títulos que você conquistou, sem dúvida alguma pra sua autoestima foi fundamental, imagino eu, mas também teve o lado negativo, o lado eventualmente de ser visto como uma pessoa que não pode estar num carro de corrida. Então, conta pra gente o que que você viveu dentro do esporte a motor, tanto nesses dois lados, o lado bom e o lado ruim. Poxa, Thiago, o lado bom é que eu sempre fui muito bem acolhido pela grande maioria dos profissionais do automobilismo, né? As pessoas conheciam a história da minha família, que o meu tio foi um grande piloto na década de 70 e 80, o Arturo Garantini e meu pai também, sempre trabalhando como chefe de equipe nos bastidores e minha família, através deles dois, veio construindo um nome dentro do automobilismo. Todo mundo, de uma forma geral, via essa minha luta, via essa nossa batalha e eu sempre fui muito bem acolhido, mas sempre tem exceções, como você mesmo disse. No começo, quando eu fiz a escola de pilotagem, a gente teve que comprovar, tanto pra Confederação Brasileira de automobilismo, quanto pra outros pilotos, que eu dentro do carro praticamente não tinha a Touré, que a Touré não me atrapalhava pilotando. Como ela realmente não atrapalha a nível de concentração. Qualquer pessoa que tem a Touré que está fazendo uma atividade concentrada, ela praticamente some. Então, eu tive que comprovar, na época não tinha GoPro, né? Na época, a gente tinha umas câmeras grandes, meu pai colocou uma câmeras grande dentro do carro, amarrou com silver tape apontada pra mim, pra que ela mostrasse que realmente eu não tinha espasmo dentro do carro pilotando. E aí a gente fez essa comprovação, mas logo no início da minha carreira, quando eu já estava começando a conquistar bons resultados, ganhando corrida, teve um adversário na época que ele quis fazer um movimento de ter um abaixo assinado pra que os pilotos assinassem alegando que a minha síndrome fazia com que os espasmos colocassem os outros competidores em risco pra que eu não pudesse competir. E era um cara que era um grande rival meu dentro das pistas, só que nenhum piloto embarcou nessa, porque todo mundo viu que era um absurdo essa tentativa de boicote. Então, a gente passa por certas coisas, né? Pra quem quiser comprar o teu livro, então, inicialmente ele tá na livraria da Vila, né? Acabou de ser lançado agora no mês de agosto. Esse é o livro, essa é a capa, O Trapassando Limites é realmente, como o Tiago disse, ela simboliza bem o que é a minha vida, não só no automobilismo quanto na minha vida, também aqui os apoiadores, então pra mim foi super importante isso, tá na livraria da Vila, a pessoa pode passar a comprar, pode comprar pelo site também da livraria da Vila, pode também comprar pelo Amazon também, e pelo Amazon ela também tem a possibilidade de comprar o digital pelo Kindle, então é isso. Obrigado mesmo. E um abraço a todos, muito obrigado. Amigos do Automais, falamos mais uma vez do Autódromo José Carlos Passa em Interlagos e hoje é dia de falar de Track Day e eu tô aqui com o Guilherme, proprietário desse Civic SE, por que você escolheu o Civic SE? Após vir no salão do automóvel em 2008, verifiquei o Civic SE e foi paixão à primeira vista. Então bora andar de SE, vamos lá Guilherme. Go! 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 E aí, vou poder fazer uma volta rápida com ele? Com certeza, fica à vontade. E agora bora fazer uma volta rápida com o Civic do Guilherme, bora lá! É muito engraçado ver o olho do dono dos carros, na hora que eu falo, bom, agora posso fazer uma rápida então? Todo mundo não pode, mas no fundo o coraçãozinho tá apertado. É o Civic SE acelerando tudo na reta de Interlagos. 4ª marcha, 150, 155, 160, 5ª marcha, bem baixo, 168, 172, e freia forte! 4ª marcha, 3ª marcha, agora aponta para fazer o S do Senna. é carro de rua, já tem uns anos de uso, mas ainda acelera forte. 3ª marcha, começando a contornar o sol, pé cravado, é o SI, dá uma chacoalhadinha, mas vem nas 4, tá de boa! 4ª marcha, 130, 140, 150, 5ª marcha, vai! 165 e freia forte para contornar o lago. É o Civic SE, tá pensando que já tem bastante uso, mas é valente aqui em Terlagos. Pé cravado, 4ª marcha, 120, 130, 140, agora bora segurar o freio para contornar o laranjinha. Escorregando nas 4, assim que é gostoso. Dava para acelerar até um pouquinho mais, mas tem carro passando, bora, tá uma segurada. Passou o Aldizinho por fora. Vai contornando o SI aqui em Terlagos, contornando o Pinheirinho. Agora pé cravado, de 3ª, até o Bico de Pato. Freia forte, aqui cabe uma segundinha. Aponta a 2ª, 3ª marcha, dá uma matadinha na 3ª, para descer forte o mergulho. Em 4ª marcha, pé cravado, 3ª marcha. Agora alinhou na junção. Agora é pé embaixo até o final da reta. 3ª marcha, 3ª marcha, 3ª marcha, 110 km por hora. Na subida ele sofre um pouquinho, mas agora começa a embalar. 4ª marcha, 130 km por hora. 130 km por hora. 130 km por hora. 140 km por hora. 140 km por hora. 140 km por hora. 150 km por hora. 150 km por hora. 160 km por hora. 5ª marcha. 5ª marcha. 5ª marcha. Bem baixo. 168 km por hora. 172 km por hora. E freia! Freia forte, que senão não para. É a volta rápida com Civic SI aqui no Templo Sagrado de Interlagos. Bom demais! Essa foi a volta rápida com Civic SI do Guilherme. Você, quer trazer teu carro aqui para a gente dar um rolê na pista? Então só falar nos comentários aí e conversar com a produção que vai combinar. Espero que você tenha curtido tanto quanto eu. Valeu gente, até a próxima! Bom, você que está conferindo o Auto Mais, para o que você está fazendo que eu vou dar uma super dica para você. O item mais importante no seu carro para a sua segurança e conforto, com certeza, são os pneus. E eu vou te dar uma dica sensacional agora. Olha o que a Pneu Store tem para você. Na Pneu Store você encontra pneus nacionais e importados de todas as marcas e modelos. Você só precisa acessar pneustore.com.br. Tem pneus para carros, motos, bicicletas, caminhões e até para veículos agrícolas. No site da Pneu Store você compra com rapidez e segurança. Recebe na sua casa, escritório ou centro automotivo da sua preferência o pneu que escolher. E ainda conta com mais uma super facilidade. Pode agendar a montagem do pneu do seu carro para o dia e horário que forem melhores para você. Muito legal né, e não para por aí não, entre agora a pneustore.com.br e coloque o cupom de desconto do automais que você vai ter um desconto especial. Aproveite, acesse agora mesmo pneustore.com.br ou aponte seu celular para o QR Code que está aí na tela. Ou seja, não tem dúvida nem discussão. A Pneu Store é o jeito mais prático para você comprar o seu pneu. Pneu Store, seu guia em direção ao pneu certo. Infelizmente o automais de hoje está chegando ao fim, espero que você tenha curtido tudo que viu. Se gostou, vai lá e deixe os comentários. Se não gostou, pode deixar também. É importante para a gente saber o que você pensa. E claro, não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais e no nosso canal do YouTube. Vai lá, comece a seguir, ativa as notificações e vai dar uma grande força para a gente. Espero que você tenha uma semana nota mil e semana que vem tem muito mais. Valeu gente! Auto Mais, um oferecimento Pneu Store, seu guia em direção ao pneu certo. Acesse pneustore.com.br Acesse pneu certo, seu guia em direção ao pneu certo, seu guia em direção ao pneu certo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma